Eu sou de religião, de matriz afro, que era dirigida por minha mãe E hoje faz 11 anos que eu assumi o Iné Eu sou de Oxalá, e ele de que o Orixá é? Oxalá, eu sou de Oxalá, eu sou de Oxalá Eu sou de Oxalá, eu sou de Oxalá Eu sou de Oxalá Eu sou de Oxalá Meu nome é Tule Kelani, eu sou de Nigéria Eu faço filmes Ele é produtor de filmes Eu sou de Oxalá Onde eu vim de originais é o povo que era o Egugu Orixá Orixá é onde ele vem, o Egugu O Egugu Orixá é sobre... A performance Ritual, dança, música O Egugu O Egugu O Egugu O Egugu faz dança Algumas milagres, entendeu? Para colocar fogo na boca e coisas interessantes Seria quase um culto semelhante ao Itaparica E qual é a região da Nigéria? Na Nigéria Nós temos a religião do Islâmico Nós temos a religião do Islâmico E nós temos a religião tradicional A religião do Islâmico A religião é mais ou menos como aqui? Ou é mais tribal? Aqui já está mais no meio do centro urbano Lá continua mais retirada ou já está dentro do centro da cidade? Como é a organização dessa religião? Nós temos a religião tradicional Há uma religião Nós temos a religião Nós temos o povo Nós temos todos os povos Nós não participamos Na Yoruba Há muitas ourichas A tribo da Yoruba tem muitas orixás lá. Tem muitas tribos? Cada tribo com uma denominação ou cada tribo com um ritual diferente? É um ritual diferente. Cada tribo com uma orixás lá. Tem muitas orixás lá, só Yoruba. Tem outra tribo, Abusay, Ibu, Funani, entendeu? Só Yoruba tribo, tem muitas orixás. E é parecido daqui. Mas lá continua sendo cultuado por região, orixás, ou não? Porque aqui, quando chegaram, pelo menos o que a gente sabe, chegaram pedaços de África. E aí então, os escravos na época conseguiram formar a África. Então quando eu toco no portão da minha casa, eu remonto a África. Lá, eles remontam também ou é fragmentado? A tradição da qual é a Igualdade, o povo com os escravos na época. Eu faço todos os escravos na época, que os escravos têm um formato, e isso não recebeu a África. Então, os escravos são jovens. e eles não sabemos que é a África. Quando a gente sabe como se escravos têm Alegua. A gente tem que ensinamos que a gente tenha trabalhado com esses Sandes. Os escravos têm que participar doigão. O tempo é a um passado, a gente já participou. A gente já participou em Alegua e o tempo. Especialmente em Lagos, onde I come from, é agora reconhecido. Por exemplo, no rádio, em manhã, eles preem os tradicionais religiosos, em Islâmia e na comunidade. E na noite, antes da pós, eles também preem os três religiosos. Isso mostra que há uma consciência muito importante para os tradicionais. Não exatamente. Ele falou lá muito forte também, igual daqui, mesmo mais, porque em cada lugar, sobre comunicação, televisão, rádio, tudo faz oração. Primeiro, antes começa, da tradicional. Não pode ser bom aí todo mundo falar aqui. E os muçulmanos também, cristãos, desde religiões... As religiões, então, lá se apoderaram dos meios de comunicação. Começa qualquer evento lá com oração da S.L. Jones, a maioria tradicional, entendeu? Na TV? Na TV. E quando, finalmente, a noite também vai fazer mesmo. Isso mostra o Lando ainda muito forte. Então, claro. Interessante. Muito interessante. Interessante. O que ele achou dessa oficina, desse... Já tinha vindo no Brasil, ou é a primeira vez? Eu viajo para a América, para a Europa, e muitos outros países africanos. diferentes países dentro da África. Diferentes países dentro da África. Diferentes países dentro da África. Mas, isso é meu primeiro visito no Brasil. E nós estivemos em São Paulo, e agora estamos em São Paulo. E, por último, três dias, tivemos a oportunidade de estar juntos com nossos irmãos e irmãs. Há uma família, e estamos com uns juntos. E estamos com uns juntos. E estamos nos espaços juntos. Nós temos percebido que precisamos de amor e harmonia para a África, Brasil e o resto do mundo. Porque se nós nos amamos um outro, então haverá desenvolvimento e mais conhecimento entre nós e as pessoas brasileiras. Como ele está aqui, ele fica à vontade de igualar em casa, porque conhece pessoas, ele conhece muitas pessoas aqui, comer juntos, viver juntos, brincar juntos, isso é uma coisa muito interessante para eles, porque eles também gostam, vai acontecer sempre. Então tá, nós agradecemos em nome da comunidade do Batuque do Sul, das religiões cultuadas no Rio Grande do Sul, Umbanda, Kibanda e Batuque, as nações de Cabinda, Jexá, Oió, Kieto, são as nações que são cultuadas no Rio Grande do Sul. Então em nome dessas comunidades, nós agradecemos, vamos estar levando. Eu quero agradecer a ela e a toda a comunidade, e é minha oração que os espíritos dos nossos ancestrais nos mantêm juntos, e eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar novamente. Ele também agradecer a vocês, a sua comunidade lá, e ele também está olhando, se vai e volta, pode visitar lá, e os espíritos da Bichá Estúdio colocados no Rio Grande do Sul para cá. Que assim seja, Axé! Axé! Axé e Odabó! O Dabó!